Tá afim de comprar aquelas coins marotas pessoal, então é muito simples, é só você entrar no site aí do pessoal da FIFA Coins Zone Lá eles tem vários modos de você comprar suas coins, você pode comprar também FIFA Points lá, pode comprar várias coisas pra todas as plataformas Então é muito simples, quer comprar suas coins, quer comprar as suas FIFA Points, entra aí no estágio da FIFA Coins Zone, porque o Jean recomenda Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Júlio do Cana Encanador Chaparro, com vocês para mais um episódio do nosso Vira Latas FC Isso mesmo pessoal, e como vocês podem ver a gente vendeu aí, faz tempo que a gente veio na lista de transferências aqui né E conseguimos vender dois jogadores, o David Silva e o Vertonghen, isso aí, apesar de eles estarem jogando bem A gente teve que vender por conta daquele negocinho que a gente teve com o Iniesta né E agora a gente vai mostrar quem a gente comprou pro lugar desses dois senhores né, estamos aí na quarta divisão O último episódio foi uma bosta Mas é isso aí, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no nosso time E tá aí, vocês estão vendo aqui o Vira Latas, tá bonitinho aí, com todo mundo de boa Tirando essas duas posições né, a posição do zagueiro e a posição de meia esquerda Quem será que vão ficar aqui? Vamos primeiro com o zagueiro Que não deve ser nenhuma surpresa pra vocês É o Terry Ah, não sei, vai ter galera chorando O que? O cara tem 41 de pace, como é que você vai comprar esse cara? Eu também penso assim, mas vamos testar, vamos testar Ele é o único jogador que eu achei pra encaixar aqui e fechar aí o 100 de química né E fechar a química perfeita com todos os jogadores Cara, então teve que ser o Terry porque ele é do Chelsea e tal E porque ele também encaixa aqui com o Ra Ele é aquele monte de coisa Encaixou aqui, teve que ser o Terry tá pessoal, não tem outra escolha E outra escolha também que não tem outra pra ser aqui nessa posição Eu acho que ele tá de ponta esquerda Vocês também já sabem quem é, eu acho que é muito simples É o Pedro Isso mesmo, o senhor Pedro tá aí Ele fica com 8 de química porque ele tá de PE Mas a hora que ele fizer 10 partidas pelo clube Ele vai fechar aí certinho os 9 de química Não tô preocupado com isso E tá aí, paguei 900 coins no Pedro Achei bem barato Pra um cara que tem 5 estrelas de perna ruim 4 estrelas de drible Aí tem atributos bem bons Bem legal o Pedro Eu não testei ele muito ainda nesse FIFA Vamos testar, vamos ver se ele joga bem aí Mas acho que ele vai bem aí Ele já tem mais pace que o Davi Silva pelo menos Então acho que nisso ele já vai ser um pouco melhor E daí vamos esperar aqui pra ver como é que é o senhor Terry Que apesar de ser o jogador com o segundo maior overall do meu time Depois do Iniesta aí tá empatar em 83 com muitos jogadores Mas tá aí, vamos ver Vamos ver se ele é bom mesmo, se ele é ruim A gente vai se ver só jogando né Mas não é com ele que a gente vai jogar agora Porque o time tá cansado A gente começa jogando com o Cães de Raça aqui Nosso time bonitinho que tá aqui Ainda não deu 10 partidas com o Xabi Alonso Pelo visto não Então vamos lá, vamos pra partida aqui com o Cães de Raça Vamos tentar a vitória Pra a gente não tentar repetir o vídeo passado Que foi nosso adversário É o furacão Vamos dar uma olhada no time dele Robin, Van Persie, Rames, Lan, Gatze, Davi Silva, Boateng, Rodrigues, Hamels, DJ, Ipchek É o meu olho que saltou para o senhor Robin Que tá ali, que pelo amor de Deus O Robin é problemático nesse FIFA Ele joga muito Então vamos lá Vamos tentar neutralizar o senhor Robin A gente teve experiências boas aí contra times fortes já Então vamos lá Desde que a gente consiga jogar melhor do que no vídeo passado Acho que a gente tá bem Será Que burro que eu sou, que burro que eu sou, Jean, não faz isso, Jean Fala Olha isso que é O Robin é bom, mas nem tanto, né Desculpe Vamos lá, Fabregas Boa, Fabregas Ai, ai, ai A bola era boa Vai, vai Isso O Fabregas O Fabregas botou a bola boa pro Diego Costa A primeira bola boa Azar conseguiu cortar E o Fabregas falou nada disso Eu ainda tenho uma carta na manga Não se preocupe E deu esse passe espetacular pro meio da área E o Isco tava lá Bem posicionado Bateu bonito com a chapa do pé E abriu o placar 1-0 Boa, Isco Não Não, 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 não Deixa o Vampire se bate bem Que isso Burrice Ai, merda Que bom, meu Fifa Toma o gol Aí a minha zaga fica burra, velho Porra Burrice Olha o Isco Que bolão pro Fabregas Que bolão pro Fabregas Tá lá, Fabregas Tá me dando nessa Partilha Isco Agora sim Agora sim Apelando pro frango do goleiro Tá lá Que bolão do Isco E o Fabregas na calma, hein Na calma O cara foi lá Respirou Tava ali Tava contando a respiração Tava fazendo 1 2 3 Vai, filhão Ai, caralho Cala, cala Tranquilo, Fabregas Fez o gol Tá lá 2x1 Vamos lá Boa, Grisma Boa, Grisma É Porra Por que que bota, cara Essa é a pior adição Todos os tempos do FIFA Puxar a camisa Porra, velho Não, cara Não É o jogo de ombro Eu quero empurrar o cara Não quero fazer falta O objetivo é não fazer falta Por que que você bota um negócio Que é falta sempre Porra E esse foi mais um momento de indignação com o Jean De novo, ele fez a mesma cagada Olha o Grisma Olha o Grisma Olha o Grisma Na calma Na calma Tranquilidade Tranquilidade Calmou Ficou ali Pianinho, pianinho Tranquilo Fez o gol É Eu quero Eu tô na calma Eu quero jogar calmo Eu quero relaxar Eu me estressei muito no último vídeo Eu quero ficar o Maria Calmaria Vamos, Subote Tem que ser calmo, Subote Vai De novo Morrice De novo É o mesmo gol É o mesmo gol Que a zaga Ela para Ela para É verdade Oley Que isso, Colema Nossa Agora virou drible Completou, virou drible É verdade Vamos lá, Fabrício Aqui Olha lá Vai Grisma O goleiro foi bem Vamos ter Molinas Que bola cagada E daí a gente vai na calma Não, aí não pode perder também, né Aí também não pode perder A gente foi na calma Tá Mas ali era para fazer, cara É verdade Vamos lá Pô, Diego Costa Isso aí Vamos lá, Magui Vamos lá, Magui Caparão O goleiro Parabéns Que defesaça Vamos lá Vamos lá No cruzamento O gol O gol Grisma Esse eu nem esperava Achei que ia dar merda Surpreendido, motherfucker Que jogada do Grisma Parabéns Se antecipou muito bem O goleiro caiu todo louco Mas parabéns Subiu nas costas do Rodrigues E fez o gol Tá valendo Muito obrigado, Grisma Boa Tirei molinas Que carrinho Vamos lá Vamos, Grisma Vai embora Vai embora Vai embora Nossa Que isso, Grisma Que isso, Grisma Que golaço Que golaço do Grisma Palmas pra ele Que golaço Olha lá Nossa Caiu bonito ali Não sei quem era Era o Mario Gomes Agora que eu vi Ele tirou Ele não tinha tirado Ele tirou o Mario Gomes Na verdade Tirou o Ramos E botou o Mario Gomes Eu pensei Ah, ele deve ter mudado a formação Né Para o vistorão Porque o Mario Gomes Tá jogando na zaga Acabou Acabou o jogo 5x2 Isso aí Né Vocês viram Foi a calma É a calma Eu já falei isso Várias vezes Em outras séries Em outros vídeos Mas é a calma Que te faz jogar bem O FIFA, né cara Não Tá aí, ó Grisma Melhor em campo 9.7 Fábrica 9.5 Esco 8.9 Tá aí Sensacional Cara Que jogo bom 5x2 Contra o Furacão Cara Tio Rob Tá valendo Jogamos bem Atacamos bastante Ganhamos 3 pontos É isso aí E vamos continuar Mas é isso aí pessoal Chegou a hora tão esperada A hora da estreia Do senhor Pedro A hora da estreia Do Estreia Estreia Pronto Falou bonito A estreia Do Pedro A estreia Do Terry Vamos ver como é que ele se sai Vamos jogar com o vira latas Vamos fazer aqui Antes que eu não vi Será que muda alguma coisa Não, não muda nada Então vamos pro jogo Vamos pra partida Vamos testar Pedro Vamos testar Terry E vamos tentar mais uma vitória Nosso segundo adversário É o Thug F Olha aí Será que ele é um Thug Life E olha quem ele tem Ele tem o Arnautovic Ali o nosso grande craque Do nosso modo carreira Tem o Lukaku Tem o Milharas Tem o Dembélé Tem o Eriksen Tem o Matite Não upgrade Tem o Gabriel Tem o Skirtle Tem o Coleman Tem o Kolarov Tem o Joe Height Legal É um time aí De baixo orçamento Da liga Barclays É isso aí É um time legal É um time divertido Geralmente o pessoal assim Me dá mais medo Do que custe máximo Porque geralmente o pessoal assim Eu tenho quase certeza Do que o cara sabe jogar É verdade Vamos lá Vai que vai dar cagada Tô pressentindo a cagada Se não cair a partida Eu acho que vai dar cagada ali Eu acho que vai cair a partida também Demorou demais já Caiu a partida Tô quase certeza Falei Caiu a partida Pro meu adversário Caiu É É isso aí Vamos lá Vamos procurar outro adversário E eu volto direto Quando a gente achar outro E o terceiro adversário Aqui é o Milaneto O cara tem um técnico de bronze Olha aí Outro time né Meia Meia boca A gente pode dizer assim Mas o cara tem o Benzema Que é bom Tem o Rames Tem ali o Giovanni dos Santos O Piat O Kroos O Modric O Pepe O Piquet O Alba O Diego Alves E o Arbelo Arbeloa não O Carvajal É isso aí Se ele tivesse o Arbeloa Ele seria a boca O Arbeloa é ruim Mas Tá valendo Vamos lá Vamos jogar Outro time que Como eu falei Esses times assim Geralmente o cara Alguma coisa Ele sabe jogar Boa Pedro Ah não É o Jonathan É o Jonathan É o Jonathan Que perigo Que toque do Jonathan Eu achei que era o Pedro Não Era o Jonathan Da nova geração Tá aí cara Que puta jogada ele fez Mas o gol foi pro Jesus Então né Pelas regras A musiquinha dele Não aparece aqui Mas tá aí Jesus Bem posicionado Mas o gol foi 90% do Jonathan Certeza Que jogador I felt a great disturbance In the Force As if millions of voices Suddenly cried out In terror And were suddenly silenced I fear something terrible Has happened Nenhuma dúvida Tiagão E é isso aí pessoal Duas excelentes vitórias Aqui 5x2 Contra o Furacão E 7x1 Contra o Milaneto Ou também conhecido Como Brasil E tá aí Conseguimos duas boas vitórias Como eu falei Jogar na calma Quando você joga com calma Você joga melhor E esse tipo de coisa Mas é isso aí Eu vou deixar De encher o saco De encher o saco De vocês E vou encerrar O vídeo de hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor não esqueça De deixar aquele Monte de joinha Pra me ajudar na divulgação E também não esqueça De deixar nos comentários O que vocês acharam Das duas novas contratações Terry e Pedro Até agora pra mim Foram bem pra caramba Não tem problema Com nenhum dos dois Então é isso aí Quero saber a opinião de vocês Deixem nos comentários Deixem um joinha Também pra me ajudar na divulgação E é isso aí Um abraço pra todo mundo E até mais